Vai capitar na pinta, boa sorte a todos nós! Bom futebol pra você! Liga, liga, se liga na pano! Já saiu o boveno, já escolhi o boveno Já saiu o boveno, já saiu o boveno Já saiu o lateral pro time, o primeiro se bateu Juliano, afasta, gostou, o gol vindo, novo, ofendiu Subiu o furor, chega Joaquim, veste a cabeça na bola Pra Juliano, turno de primeira pra Mariano Vai cruzar pra Mariano, sobrou pro Otero Bate o Otero, bateu na saca, voltou o Pituca Arrubou, bateu, defendeu a Martão! Piqueiros ainda levanta aqui pela ponta, tem Lázaro Lázaro domina, tem Piqueiros, vem também pra Piqueiros Vai pro fundo, Piqueiros vai cruzar, João Paulo não foi Flaco, subiu, vem de cabeça, atrás, vai que tocou Afasta Gil, salva a Pátria Afasta o time do Santos também, contra-ataque com o Morano Salvou o gol, incrível, salva Gil O Gil na área também, é perigo aí Lá vem bola, pra área, bola testada, de cabeça, pipocou na boca, no gol Pate a bola no corpo de Gustavo Gomes Chute de Tão, cemite, salva a Pátria Quase o Santos chega lá A dividida aí do Hendrik com o São Paulo O São Paulo saiu da dividida O Hendrik caiu, vai para a primeira liga de fundo Uma conversa ali bem amigável entre o Hendrik e o goleiro João Paulo Vai repor, não foi nada Vai reconexar, foi nada, absolutamente nada Vai reconexar, vai reconexar Vai reconexar, vai reconexar Ele vai dar o pênalti, pênalti Ele deu o pênalti para o Favela Rafael Feica conta de Tão Paulo Grito de gol, presa na garganta Partiu, Feica para trás Gool! Do Palmeiras! Edvega cobrando o finalzinho O São Paulo saiu da gajosa Olha o Hendrik Hendrik vai levar o do Fuxão Para a Ferdas, esquerda, para a Marque Para o Tati Vai pegar para a cobrança Fica Flaco López Fica Gustavo Gomes Hendrik também Já vai pegar, bateu para trás De primeira para Fikerey Fikerey se ajeitou para Hendrik De primeira, joga dentro da gajosa Bateu na zaga Afasta a zaga Volta Fikerey Bateu! E o pênalti A vaga! Aqui vem o setor esquerdo de Campo Venga Vai levantar para a boca E o gol do Murilo Subiu o escala Para essa bola do Murilo O São Paulo estava distante Já foram fazer a cobrança Na Pai Goteiro Partiu Bapá Abartal Expalma o Abartal Que afasta a zaga do Palmeiras O palha do Tati O Palmeiras Carrega de Tocando para Nifo Não vem o Palmeiras Bateado A Abartal ganhou O Zaveteu Não vem com o Flaco Mourão Não vem com o Santos Com o Fizuca Fizuca vai ver Até o Mano Para Guilherme E invadiu Na cara do gol Abartal NÃO PENDEU A BORTAL! Que chance parte os Santos que deve fazer tomar a BORTAL! Aí vem o Palmeiras, não vem de novo Palmeiras, vem com Enderke, Enderke e Caquari, o jogo está legal! Para o Veiga, Enderke dominou, Piqueireito bateu para fora! Vem com o Luiz Guilherme, ele que acorde na esquerda o garoto, vai tentar cruzar na boca do gol, bota a bola, toca! Gol para fora! Olha o Reiner, o Reiner está sempre no TV no Santos, o Reiner é fã do Reiner, tenta chacar, já pergou, e sente placa lá Pescajou, placa domina, puxou, bateu, bate na saca! Eu vim Luiz Guilherme, eu estou de lado, domina o Luiz Guilherme, eu bato o jogo atrás para Piqueireito, outra finta Piqueireito, outra finta Marta vai Piqueireito, perna direita levantou, Flaco tocou, a bola, toca! Gol para fora! Gol para fora! Gol para fora! Gol para fora! Gol, do Palmeiro! Gol para fora! Gol para fora! Gol para fora! Gol para fora! É o terceiro do Palmeiras, vai no fundo, cruzou na boca, colocou o gol, bola atacada, João Paulo! Está mais distante a Guilherme, e Guilherme está mais distante para fazer a cobrança, vai ser autorizado. No bandão, subiu o chão para fora! Oito anos da equipe do Santos, bola direto para a linha de fundo, tiro de meta para o Everton. Mais uma vez campeão faunista do Palmeiras, 50 minutos, o Verdão está chegando muito perto. 30 segundos para acabar, o Santos ainda tenta valente demais com o Furque. Furque recolhe, briga pela bola, Fatati e Furque. Rasca essa calça e pertecida, tá ali também, tido, atacante no Verdão. Mesmo assim, ganha a chocada, o árbitro mandou seguir, desce o Palmeiras, vem briga, Mike pediu para Mike, pode marcar uma bomba no campo do Reiner. Aí a bola saiu pela linha lateral, quase, quase. O árbitro vai apitar, apita o árbitro, acabou! O Palmeiras é campeão paulista de 2024. Mas o rei é o terceiro consecutivo do Verdão. Campeão paulista perdeu o primeiro jogo na Vila Belmiro por 1 a 0. E ganha hoje por 2 a 0 aqui. E uma festa incrível do torcedor do Verdão. Uma festa maravilhosa da torcida do Palmeiras em Subarana. Palmeiras, campeão paulista. Com todos os méritos, com todos os méritos e nada a contestar. Parabéns aos centros, que foi valente até o final. Parabéns aos centros, que foi valente até o final. Parabéns aos centros, que foi valente até o final. A-